E aí, tudo bem? O meu nome é Kai Smith, seja bem-vindo ao meu canal TPFan de filmes listados. Eu sou uma lista de 5 filmes de ação. Vamos começar com o primeiro filme, é o Kisma, Serviço Secreto. Kisma Secreto, Serviço Secreto é um filme que tem ação e comédia. O filme de 2014, o filme que eu fiz foi na Tela Quente e na Rede Globo, é um filme ótimo de espionagem, Kisma, Serviço Secreto. Uma organização de espionagem recruta um jovem de rua rebelde, mas com futuro promissor para um programa de treinamento ultracompetitivo. Kisma, Serviço Secreto é um sucesso, tem cenas muito da hora. Cenas ótimas. Esse filme é muito bom. Kisma, Serviço Secreto é o primeiro filme de ação e comédia. Filme muito bom. Esse filme teve continuações. Kisma, Círculo Dourado. E Kisma, A Origem. Esse filme é muito bom. E parece que vai ter o terceiro filme. Com esses autores do primeiro filme, Kisma, Serviço Secreto. Vai ter o quarto filme. Parece que vai ter o quarto, mas se tiver o quarto vai ser muito bom. E vamos para o segundo filme da lista. É o Kikers, quebrando tudo. Esse filme é um sítio várias vezes. Comédia e teve continuação. Kikers 2. Kikers é um ótimo filme de ação e comédia. Tem comédia no filme. O filme é muito da hora. Tem lutas da hora. Tem um filme mais de 18 anos. Tem cenas da hora. O herói colegial fantasiado de Kikers. Junta-se a um grupo de cidadãos comuns que foram inspirados em combater o crime. Também fantasiados. Kikers. Eu curti esse filme. Tem cenas da hora. O filme é bom. É isso. Segundo filme de ação com comédia Kikers. Vamos para o terceiro filme. Esse é o filme da Marvel. Que eu achei muito da hora. Filme Shantin. A lenda dos Dez Anéis. Tem uma cena de luta lá. Tem umas lutas muito boas. É um filme que tem ação e fantasia de 2021. Shantin. A lenda dos Dez Anéis. O filme tem cenas que colocam muitos da horas. O filme Shantin é forçado a confrontar seu passado. Quando seu pai, N.U., é líder de uma organização Dez Anéis. Atrás, Shang-Chi e sua irmã, Shang-Li, em uma busca por uma vila mística. Shang-Chi é um filme muito bom de ação e fantasia. Eu curti. Tem cenas maravilhosas. Tem lutas bem coreografadas. É um filme muito da hora. É um filme da Marvel. Muito bom. Shang-Chi e a lenda dos Dez Anéis. É um filme que tem ação e fantasia. Se você está gostando aí, curte aí. E vamos para um filme que bem se tinha muito no SBT, no cine espetacular, que eu lembro de passar no cine espetacular, na tela de sucesso, Nice Guy, um bom de bigar. O filme tem o Jackie Chan. Esse filme é um filme muito bom. Tem ação, aventura, comédia. Mr. Night Guy. Vamos de briga. Um filme do Jackie Chan. Com suas habilidades de artes marciais, o cozinheiro Jackie salva a repórter investigativa Diana, perseguida por perigosos bandidos por causa das imagens como metedoras que filmou. E o último filme é um filme dos favoritos, que eu assisti várias vezes, de a Joy, a origem da cobra, de 2009. Esse filme tem ação e aventura. De a Joy, a origem da cobra tem o Malawai. Conhecido por filmes, estou muito em pânico. Porque está nesse filme, eu gostei do filme, o cara dele, o filme é bom, não custa o filme. É um filme de ação, de a Joy, a origem da cobra. Tem o Malawai, conhecido por mim, pânico, vários filmes de comédia, mas o Malawai está nesse filme, de a Joy, a origem da cobra, que teve uma continuação, de a Joy, a retaliação de 2013, teve The Rock. Dia 2, a origem da cobra é um filme. Equipados com armas, armas de espionagem mais modernas, a equipe de soldados conhecida como Ja Joy, viaja para os lugares que mais precisam de seus serviços. Dia 2, a origem da cobra é um filme, eu curti assistir, tem cenas de ação, tem cenas muito da hora, tem uma cena de perseguição lá, muito da hora, um filme muito bom de ação e fantasia, ação e aventura. É isso, o último filme de a Joy, a origem da cobra, cinco filmes que eu falei, cinco filmes de ação que eu curti muito, bem famosos, se você gostou dessa lista, inscreva no canal para ter mais listas de filmes e tchau, inscreva no canal e até a próxima, seus filmes foram muito bons, tchau.